E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby E bom gente, no vídeo de hoje, como vocês já leram no título galera, vou tá fazendo a troca aqui dos puleiros Por que gente? Chega um momento que esses puleiros não ficam tão legais aqui no viveiro né? Porque eles vão sujando, olha só como é que eles ficam E limpar isso aqui galera, não compensa, só catar outro puleiro ó Podem ver que o viveiro está todo sujo tá? Hoje é dia de limpeza, geralmente eu gravo os vídeos depois da limpeza Só que como hoje eu vou trocar os puleiros, eu aproveitei pra gravar agora O que eu vou fazer aqui ainda gente, nessa varanda aqui, olha só As minhas obrigações, eu pego e limpo essas varandas de fora a fora tá? De fora a fora, eu pego aqui e limpo a varanda, deixa eu, peraí, deixa eu focar aqui Pronto, aí eu vou limpar, vou varrer tudinho aqui Vou varrer lá, a parte do viveiro, aqui ó Aqui deixei até algumas coisas aqui Isso aqui daqui a pouco a gente troca, eu gosto de deixar aqui em cima do muro Já limpei o muro aliás tá? Dei trocar comida e água, hoje a gente trocar né? Aí a calopsita E a ferminha tá aqui Não sei se vocês viram o último vídeo Mas pra quem não viu, a calopsita vai ficar aqui na criação tá? Não vai ser vendida É pra aqueles que ainda não sabem Não vou vender mais ela, vou ficar com ela na minha criação E vou formar um casalzinho com ela né gente? Vou ver aí como é que vai ficar as coisas E provavelmente eu compro um casalzinho pra ela Só não posso prometer galera, porque é um negócio caro tá? Então eu espero que vocês entendam Olha só gente, aí minha mãe colocou esse papelão aqui Só que não fica muito bom papelão, por quê? Papelão ele suja muito e não tem como limpar Então ele tem que ser descartado tá? E a sujeira não pode ficar no fundo Mas é um negócio provisório né gente? Aí já tem muita coisa pra mexer aqui no viveiro Pra ficar certinho Bom gente, o que tá aqui em cima Como eu disse pra vocês Como que eu tô trocando aqui, fazendo a limpeza Olha só, o bebedouro tá vazio Eu acho que o comedou tá cheio ainda Falta trocar ainda, olha só E as outras árvores estão aqui embaixo Então bora galera Vou começar a tirar as coisas aqui Não vou gravar fazendo a limpeza Porque eu já gravei várias vezes Só vou gravar quando tiver os cuidadosos Tudo certinho aqui pra vocês Bom galera, já terminei aqui a limpeza Tá, da criação Troquei de câmera aqui pra ficar um ongro mais legal Olha só Aí a limpeza que a gente fez Terminei a limpeza Só aqui que suja Porque na hora de entrar né Bom galera Peguei desse galho de árvore aqui Fiz dois puleiros tá? Dois puleiros que estavam aqui Já no viveiro Já estavam bons Não tinha necessidade de trocar Aqui ó, esse Aqui ó, esse E esse aqui ó Aí eu tirei a medida nesses dois E comecei a cortar Porém tem uma diferença Desse puleiro aqui pro outro galera Esse aqui tá seco E esse aqui tá verde Então vai demorar um pouco mais Pra esse aqui Ficar dessa forma aqui tá galera Não é da mesma árvore Dessa aqui Mas Fazer o que né galera Essa Esses galhos aqui São um pouco mais difíceis de achar Esse aqui tem bem lá pro meio do mato Que tem Eu sei onde tem Mas como hoje é um dia chuvoso Não fica legal de rentar no meio do mato agora Tá galera Porque não dá pra achar direito E vai ter que ficar secando gente Porque da outra vez Eu deixei ele secando Foi uma semana Pra depois pegar a faca E descascar toda a casca Pra ficar bonitinho Com o puleiro assim Dessa forma Tudo é um processo galera Então Vou dar uma improvisada aqui Com esses puleiros aqui Não ficou muito bom Ficou meio quebrado Mas isso aqui Eu vou tirando aqui aos poucos E a gente vai colocando Olha só As árvores estão aqui Olha aí Já coloquei as galas pra cá Não sei se essa câmera aqui É muito legal pra gravar Gente Ela é diferente Essa aqui é a ultra wide Outra câmera que eu tenho aqui no telefone Ela grava mais aberto Tá vendo Então vamos colocar aqui os puleiros Bora que bora Esses dois puleiros aqui vão em cima Esses dois puleiros vão embaixo Vou colocar aqui E aí galera O que vocês estão achando dos vídeos Tô gravando os vídeos Direto aí pra vocês Olha só que legal Essa câmera aqui gente Dá pra gente pegar Todo o ângulo do viveiro Só vai ficar aparecendo Um pouquinho do arame Aqui embaixo Aqui na tela Mas eu acho que não atrapalha vocês Aí ó Dá pra ver agora Bom Os puleiros estão aqui Aqui os puleiros Vou pegar mais os outros dois Vou começar por baixo Tá galera Começar por baixo E os secos eu coloco depois Vou pegar os que eu peguei agora Esses aqui ó Estão vendo aqui na beirada Aí é isso E vão ver as aves voando Logicamente Aí galera Os passarinhos desceram tudo ali pra baixo Eu só dei um pause aqui Pra dar um corte ali no puleiro Porque ele tava muito grande Bom Como dá pra vocês ver o ângulo do viveiro Eu vou deixar o celular aí mesmo Enquanto vocês vão vendo eu trocando Esse puleiro aqui Como ele é maior Vou colocar ele assim Olha gente Como é que ele cobre mais Uma área maior do viveiro Tá vendo Olha só como é que fica top Aí ó Já coloquei o primeiro puleiro E aí eu coloco O bebedouro pra cá Pra as feras não cair em cima Do bebedouro Tá Deu pra vocês verem lá O puleiro que eu coloquei Deu Vou colocar o próximo Vou colocar o próximo Esse aqui ele é meio tortinho Ele é meio tortinho Vou colocar ele pra cá Pra superar Aí gente Aí eu sempre coloco assim galera Esse é o estilo dos puleiros Que eu coloco aqui Claro Lembrando Esses puleiros aqui É mais um improviso Tá gente Porque É o que tinha pra gente Tá fazendo É o puleiro que Porque não deu pra buscar Desses puleiros melhores Que a gente utiliza aqui Geralmente na criação Tá Agora Eu não sei se Aí pego o ângulo aqui Pra vocês verem Agora eu vou colocar Nessa beirada aqui Acho que tá dando pra vocês ver Esse maior Ele vai ir assim Tá vendo aqui a ponta dele Vou colocar essa ponta Pra cá Pronto Aí eu vou lá Estendo ele até aqui em cima Pra ficar legal E não ficar muito perto Dos ninhos Tá galera É um negócio Que vocês tem que tomar Muito cuidado A questão de ficar Muito perto do ninho Tem que ficar muito perto do ninho Acaba que As aves ficam Perto do buraco do ninho E acabam Fazendo brigas Tá gente Olha ali Onde ficou Agora eu vou colocar O último puleirinho aqui Aí eu mostro pra vocês Como é que tá as coisas Abrindo aqui As aves elas sentem Muita falta né gente Dos puleiros Quando a gente tira Que não tem onde Elas ficarem paradas Por isso que eu tô Adiantando aqui logo Aqui Esse aqui ficou Muito encostado Ó Acho que tem problema Bom galera Agora eu troquei de câmera Pra poder mostrar pra vocês Ó Olha aí Nossas lindezas Aqui ó Galerinha Mesmo com chuva Eu percebi Que as aves Estão bem ativas Tá Não tão ficando paradas O tempo todo No viveiro Percebi que tem Bastante casais Acasalando Pra iniciar Uma reprodução legal Aqui pra gente Então Imagino Que daqui Pelo menos Uma semana Uma semaninha Vamos botar uma semana Os casais Que não colocaram Ovos ainda Vão ter colocado E assim a gente vai Continuando aqui Na reprodução Tá galera Vamos torcer Pra essa reprodução Em colônia Dê certo Porque se não Gente Se não der certo Eu vou trocar Pra reprodução Separada Tá Casais separados Aí também Como eu comentei Com vocês Os inscritos Podem escolher Os casais Mais a frente Tá galera Só se não der certo Se der certo Eu acho que Eu continuo sim É porque Tá dando muitas brigas Galera E não é legal Ter briga Aqui entre as aves Porque Elas acabam Se machucando E acredite Pra um criador As aves se machucar Não é legal Tá galera Bom gente Quero agradecer O pessoal Que vem seguindo A gente no Instagram Estamos quase batendo E aqui no Youtube Galera A gente está quase 20 mil inscritos Galera Se é que a gente Já não bateu Falta a questão De 700 inscritos Pra a gente Bater essa meta Então cara Se você está vendo Esse vídeo aí E você tem um grupo Lá de passarinho Aproveita Posta O nosso link lá Fala pras pessoas Que a gente quer Bater os 20 mil inscritos Divulga no Instagram Tá galera Pega uma foto Do canal Daqui do painel Do canal Tira um print Posta no seu Instagram E marca o canal Que eu vou estar repostando Fechou Bora fazer assim Então Meta 20 mil inscritos Quero ver todo mundo Se inscrevendo Fechou galerinha Bom gente Aqui ó O que eu tinha Pra mostrar pra vocês Olha só A fêmea Que brigou no viveiro Olha como é que ela está Galera Ela deu uma melhorada Boa tá Percebi que ela Deu uma melhorada boa Tá bem ativa Tá desde os primeiros dias E Como eu falei pra vocês Uma vez Ela tentou fugir gente Olha lá Aquela louquita Dando uma de morcego Hashtag morceguinha Né galera Olha aí Olha só De cabeça pra baixo Gente Vê se pode isso Ah galera Eu é Não comentei Ah é Eu acho que já comentei Mas eu não vou vender Mais a qual eu preciso Fechou Eu não sei se eu já falei Nesse vídeo Mas eu falo de novo Olha aí Galera Aí eu fui fazer a limpeza Né Cadê Sabe o que aconteceu gente Eu deixei o bebedouro Cal no chão Olha só O ruim desse bebedouro É isso galera Rachou gente Rachou Gente Esses bebedouros São muito práticos Mas Ó Em questão de durabilidade Se você não tiver cuidado Infelizmente Ele caiu De cima do Do outro negócio Que eu tava limpando Aí não Aí não deu pra segurar Gente Bom galera Essa sujeira aqui Não vai dar pra tirar agora Porque a gente tá improvisando aí Então Não dá pra tirar agora Tá Olha só Olha como é que ela é bonita Gente Ah Pra quem não conhece o canal Os filhotes dela É esses dois aqui Vê se não é igualzinho A mãe Pra quem tem a memória boa Igualzinho Né gente Os filhotinhos dela É essa Aí o pai Desse filhote É esse aqui Que tá com outra fêmea Tá gente Eu separei ele com outra fêmea Pra ver se a gente tira Uns filhotes bem tops Gente A fêmea que tá aqui Dentro desse ninho É uma cintilante Tá Eu imagino Que vai sair Alguns filhotes cintilantes Mas não garanto também Tá galera Não garanto Não sei se Tipo de certeza Que vai sair Mas os inscritos Estão bem confiantes Dizendo que vai sair Uns filhotes cintilantes Aqui pra gente Galera Bom galera Uma coisa interessante Aqui também no viveiro Gente Olha só gente Aqui Lembra que eu falei Pra vocês Que tinha um ovinho A fêmea tá aqui Essa aqui é a brigona Tá E o ovo sumiu Gente Eu imagino Que entrou uma fêmea Aqui dentro E eu imagino Que foi Essa danadinha Aqui Que entrou dentro Do ninho dela E jogou o ovo Pra fora do ninho Essa danadinha aqui Que ela é meio Meio vingativa Sabe Olha só Aí galera Esse ninho aqui Temos alguns ovinhos Também Olha lá gente Essa fêmea aqui É a que mais desenvolveu Gente A questão de ovo Por enquanto né galera A amarelinha Logo logo passa ela Com certeza A amarelinha A gente já tá acostumado Com a amarelinha Deixa eu mostrar pra vocês Aí nossa lindona Logo logo ela passa Gente ó A outra tá com 5 Essa aqui tá com 3 Quer ver que ela vai Colocar mais ovo E vai nascer primeiro Ainda que ela Amarelinha A gente é fogo Essa aí é boa demais Essa fêmea Bom gente Vocês tem uma noção galera Ah Muitas pessoas perguntaram Dos vídeos de pescaria Tá galera Muitas pessoas perguntaram O que tá acontecendo Não vai sair vídeo Mais no domingo Mais de pescaria Bom gente Como tá muito corrido A semana Eu tô priorizando Somente os vídeos De passarinho Beleza Então vai ser 3 vídeos Por semana Mesma coisa Só não vai ter Os vídeos de pescaria Pode ser que mais a frente A gente coloca Em planta de novo Esse vídeo de pescaria Mas agora não tá sendo Possível Tá Então se você ver Num domingo E não tiver vídeo De pescaria É porque realmente Não vai sair vídeo Mais de pescaria Vou dar um tempo aí Porque não tava dando certo Tava dando certo Em questão de visualização Mas não tava dando Tempo Pra poder gravar Tá galera Ó Vocês tem noção Hoje é um sábado Que eu tô gravando Esse vídeo aqui Ó 10 e 35 10 e 35 da manhã Eu tô gravando o vídeo Eu comecei a gravar Esse vídeo aqui Gente 8 e pouca Tá galera 8 e pouca Mais ou menos Aí fui lá Busquei os puleiros Então gente O tempo ficou muito corrido Pra gravar Esse tipo de vídeo de pescaria Porque o vídeo de pescaria Pelo menos Você tem que tirar Metade do seu dia Por exemplo De meio dia Até umas 6 da tarde Pra gente produzir o conteúdo Que é no caso Um vídeo né Então Fica um pouco mais complicado Pra mim fazer isso Em metade de um dia Eu consigo gravar 2, 3 vídeos de passarinho Então não compensa Fazer vídeo de pescaria agora Por mais que eu esteja gostando Ah galera O poço Tudo que a gente fez lá Nos vídeos de pescaria Vão continuar da mesma forma Eles continuam produzindo peixes lá Eu imagino Que mais a frente Possivelmente Vai ter uns peixes legais Pra gente lá Aí a gente faz um vídeo de pescaria Algo mais descontraído Mas sem compromisso Então Eu imagino que vai dar certo Bom gente No vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aqui seu like Se inscrever no canal Valeu Falou E fui